Um dos motivos pelos quais eu não gosto do utilitário esportivo, o SUV, que virou queridinho do mercado, é por ele ser mais alto, ter o centro de gravidade mais elevado. E com isso, ele se torna dependente do ESC, do controle eletrônico de estabilidade, que evita ele tombar ou capotar numa curva mais fechada ou na emergência de uma manobra mais brusca na estrada. E o problema é que diversas versões de entrada dos SUVs não oferecem esse ESC, que seria obrigatório em 2022, mas que o governo prorrogou para 2024. Então, ao comprar um utilitário esportivo, verifique se ele oferece esse controle de estabilidade, o ESC. que já é importante no caso de um automóvel, mas muito mais, é fundamental num SUV. O ESC. O ESC. O ESC.